Bom dia, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Gente, inscrições abertas para a turma fechada do programa Meta Clara. O que é isso, Julie? É o programa onde eu oriento todas as pessoas, todas as meninas, durante três meses em como ter uma vida com muito mais autoestima, amor próprio, como que uma mulher vive sua melhor versão. E através de sessões de coaching, através de uma plataforma riquíssima de exercícios, através de dinâmicas que acontecem no grupo, onde você não se sente sozinha durante o seu processo de emagrecimento. Então vem comigo que hoje o nosso bate-papo vai render. Bom dia para quem está chegando aqui na área. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Sou Meta Clareira. Bom dia, Priscila. Bom dia, Elisa. Quem mais já está aqui na área? Bom dia, Sandra Nunes, Nilva. Bom dia, Tati, Rosimeire. Bom dia, Jaqueline. Vão me dando um oizinho aqui? Gente, surpresa. Vocês viram isso? Estou entrando aqui ao vivo, a paisana, com o escritório já montado para começar a trabalhar. Hoje comecei o dia mais cedo. Quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu já comecei o dia correndo cedinho, cedinho, cedinho. Fiz um hit de corrida do programa Meta Clara para começar a minha manhã, porque eu preciso começar a trabalhar mais cedo hoje. Bom dia, Kátia. Bom dia, Fran. Bom dia, Jessi Nalva. Bom dia, Marli. Bom dia, Eliane. Tudo bem, sim, legal, Beatriz. Que ótimo. Beatriz, eu vi que eu já tenho uma Beatriz aqui na turma, no programa 3. É tu? Eu não lembro agora o sobrenome, mas eu estava olhando pelos nomes e olhei Beatriz. Aí eu fiquei pensando se era tu que está comigo nesse programa. Bom dia, Marinês. Bom dia, Dani. Gente, vamos lá. Bom dia, Marta. Meninas, vocês leram a chamada da live de hoje? E eu quero que vocês embarquem numa viagem junto comigo. Se a vida fosse muito fácil, muito fácil, como seria a sua vida? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Bom dia, Sandra Helena. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Rosiane. Bom dia, Gracie, Lu, Nilma. Fala para mim. Bom dia, Joyce. Gente, vocês já pararam para pensar? Não? Ai, então tá, Beatriz. Achei que era tu, porque tem uma Beatriz na turma. E aí eu pensei, meu, será que é a Beatriz que está sempre na live comigo? Bom dia, Samira. Bom dia, Flávia. Gente, então vamos lá. Quero bater um papo com vocês hoje. Hoje tem ginástica, Flávia? Não tem ginástica. Inclusive, ontem, gente. Vocês abriram o e-mail de vocês? Eu mandei um e-mail para vocês ontem à tarde. Contando o que aconteceu essa semana. Vocês leram? Oi, Carmen. Bom dia. Vocês leram o meu e-mail? Eu vi que algumas pessoas já abriram. Mas não todas. Vocês leram o meu e-mail que eu mandei ontem à tarde para vocês? A Cássia, sim. Legal, Cássia. Que bom que tu já leu. E aí hoje, inclusive, eu vim bater um papo com vocês sobre esse assunto do e-mail e também sobre o assunto que eu coloquei na chamada da live. A Cássia leu. A Mônica também. É legal. Mônica, tu tá na turma de novo, né? Mônica, na turma 3. É, abri e te compreendo. Obrigada, Joyce. Flávia, não. Meninas que não abriram o e-mail, abram o e-mail e leiam o e-mail que eu mandei para vocês ontem. E aí eu tô entrando nessa live de hoje. Bom dia, Roberta. É, bom dia, Diene. A Beatriz não abriu. Então, gente, quem não abriu o meu e-mail de ontem, abre. Eu mandei, era tarde. Eu escrevi ele, acho que eram umas 5 horas da tarde, por aí. Mônica, coisa linda, hein? Ah, Flávia. Poxa, acordei toda animada. Então, deixa eu bater um papo com vocês. Antes de mais nada, gente, o que eu queria perguntar para vocês? Vocês viram a chamada da live de hoje? Em algum momento da vida de vocês, vocês pararam para pensar como seria a vida de vocês se tudo fosse muito fácil? Se tudo fosse muito fácil, teria algumas coisas que você mudaria? Um exemplo, né, do que eu até escrevi no e-mail lá ontem. Eu jamais imaginava, por exemplo, há pouco tempo atrás, que eu iria esquiar no inverno. Tipo, eu odiava o inverno, gente. Odiava o inverno. Vocês não têm noção. Não suportava o inverno. E hoje, eu amo o inverno, porque é o segundo ano que eu estou indo para as estações de esqui, esquiar. Então, eu jamais imaginava isso na vida. Tipo, eu só ficava pensando no inverno como o tempo frio, chuvoso, e como se eu não pudesse fazer nada com aquilo. E eu nunca na minha vida imaginava que eu ia poder esquiar. Então, quando eu pergunto da vida de vocês, se tudo fosse muito fácil, como essa vida seria? Eu pergunto porque muitas vezes a gente não se permite sonhar além do contexto que a gente está vivendo. A gente vive, às vezes, num meio que não nos permite sonhar. Um meio que não nos permite abrir a mente para um universo de possibilidades, de tudo que a gente pode fazer nessa vida. Até escrevi no e-mail que eu jamais imaginava, por exemplo, há três anos atrás, que eu viajaria tanto para fora do Brasil. E vocês que estão aqui e acompanharam a Semana Meta Clara sabem que eu comecei a minha vida não do zero, mas do negativo, com muitas dívidas. E muitas pessoas, às vezes, estão num estado atual que elas não conseguem ter um mínimo de perspectiva. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês mudariam, se vocês tirariam férias em outro lugar, se vocês teriam um outro trabalho. Como seria? Sabe? Isso eu gostaria muito de entender um pouquinho de quem me segue, de quem me acompanha, para saber qual é o estágio de vida que vocês estão, que momento de vida que vocês hoje estão vivendo. se vocês se permitem, se vocês não se permitem. Como que é isso hoje? Mari Inês, bom dia, concordo com você. Obrigada, Mari. Tu está falando sobre o e-mail que eu mandei ontem? É, porque foi muito engraçado, porque quando eu cruzei com a seguidora e ela me perguntou aquilo, eu falei, nossa, gente, eu falo tanto com as meninas, tanto, mas não o suficiente. Ju, esqueci a senha do meu e-mail, por isso eu não estou abrindo. Ah, Cris, entendi, entendi. E aí, minha gente, fala comigo. Bom dia, Dani. Vamos lá. Olha, a Flávia colocou ali. Eu estudaria, mas estava isso ontem. Me formei em administração e tenho um negócio online. online. Deixa eu abrir por aqui, Flávia, porque eu não sei por que que o meu, aqui no, no, para mim, não está abrindo as mensagens inteiras, mas aqui eu consigo ler a mensagem toda. Deixa eu pegar aqui. O negócio da Flávia. Oi, Dani, bom dia. Vamos ver. Aqui eu consigo, ó. A Flávia. Tem um negócio online, mas não estudei mais. Legal. E é engraçado, né? Flávia, esse lance do estudo, eu acho bem interessante, porque muitas mulheres, quando entram numa rotina de família, de ser mãe e tal, acham que não podem mais estudar, porque tem que se dedicar integralmente para os filhos. E isso acontece com uma frequência muito grande, não sei se é o seu caso, mas a gente acaba não tendo como prioridade isso, né? esse desenvolvimento pessoal, porque a gente acaba colocando muito mais empecilhos na frente. Ó, a Pri colocou, eu teria cuidado melhor da minha saúde, com certeza. Olha que bonito. Que legal, Pri. Também gosto de viajar, tenho um filho que mora na Austrália, e quando posso, vou para lá. Legal, Cássia, muito gostoso isso, né? E é muito interessante, né, Cássia, a gente abrir esse mundo de possibilidades, porque muita gente, às vezes, fica assim, ai, não, é muito sofrido, fico aí programando uma viagem por muito tempo, e se a gente começa a colocar micrometas, médias metas e grandes metas, a gente vai transformando tudo isso. E é muito interessante como as coisas vão acontecendo, é muito legal. Um exemplo, né? Hoje eu saí bem cedo para correr, bem cedo, né? Eu postei, acho que lá no Instagram, era seis e pouco da manhã. E aí, quando eu estava morando em Garuva, uma cidade aqui perto de Joinvilha, onde eu tinha minha academia, foi muito engraçado, porque eu visualizava muito tempo eu correndo na avenida que eu corro hoje, aqui na Beira Rio. E eu nem sabia se eu ia comprar uma casa, se eu ia comprar um apartamento, não sabia, mas eu visualizava eu correndo aqui. E hoje de manhã, eu estava correndo ali na Beira Rio e pensando, caramba, há três anos atrás, que eu estou três anos morando nesse lugar que eu estou, eu pensava assim, eu jamais imaginava como que eu iria fazer isso. Mas hoje eu corro aqui, muito legal. depois da live eu vou caminhar. Boa, Cássia! Então, que nem a Pri escreveu ali, né? Júlia, eu teria cuidado muito mais da minha saúde. Então, o que a gente precisa é entender que as decisões que a gente toma e a vida que a gente quer, elas devem começar no momento que a gente decide. Sim, às vezes mudanças são necessárias para um desenvolvimento pessoal. muito necessárias, Pri, muito. Por quê? Porque se a gente não está em constante aprendizado, a gente não consegue promover uma mudança. Vamos ver, a Rosângela colocou ali, ó. Eu sou uma que não tenho prioridade pessoal, me dedico por inteiro à minha família e não tenho disposição de estudar ou fazer outra coisa. Meu desejo é deitar e descansar. Por que o desejo da Rosângela é deitar e descansar? Porque ela não consegue viver o propósito de vida dela. Porque ela se doa muito para os outros e não consegue realizar as coisas que ela sonha para ela. Então, isso acontece com a Rosângela e com muitas outras pessoas. Estou até aqui já curtindo sua mensagem, Rosângela. A Joyce colocou aqui, eu escrevo meus objetivos e leio em voz alta. É uma excelente técnica, Joyce. E tem funcionado para ti? E o importante dos... Assim, eu sempre digo no programa, né? Que o objetivo é o topo onde a gente quer alcançar. E para a gente chegar no objetivo, a gente vai desenhando as micrometas. E isso vai desenhando os nossos degraizinhos, né? Para a gente chegar onde a gente quer. A Roberta, sou muito medrosa e luto contra ser negativa. Roberta, tu foi ganhadora do programa, gata, e nós vamos trabalhar isso com maestria. Então, fique tranquila que isso nós vamos resolver dentro do programa. Bom demais, hein, Rô? A Rosiane, eu busco mudanças, sempre busco mudanças. Hoje, estarei em uma formação de coaching. Amo viajar e sempre busco novidades na minha área. Muito legal, Rô. Rosiane, é tu que está no programa Meta Clara? Porque eu também tenho uma Rosiane que está inscrita aqui no programa Meta Clara, no 3. Mas tenta o máximo para cuidar da minha saúde. Porém, Rô, a Rosângela está escrevendo aqui, né? Ela escreveu essa mensagem. Mas o que é a saúde? Ela precisa ser mental, física e emocional. Por quê? A saúde emocional ela reflete significativamente na nossa saúde. Sai daqui, Siri. Não quero papo contigo agora. Ela reflete completamente na nossa saúde física. Então, por isso que muitas vezes, por mais que você cuide da tua saúde física, você só tem vontade de deitar e descansar. Por quê? Porque emocionalmente você está desgastada. Vamos ver aqui. Bom dia, Júlia. Oi, Marcela. Bom dia. Estou na mesma situação da Rosângela. Então, bora, meninas. Vem para o programa. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que falta mesmo é de coragem, a Diene colocou. Falta de autoestima. Como pode ser tão difícil estipular uma meta? Num dia você está motivada, depois passa dois, você está desanimada. Não é possível que a desmotivação seja maior do que viver nosso propósito de vida e sonhos. Por que é tão difícil? Diene, muito obrigada pela sua mensagem. E através da mensagem da Diene, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu escrevi para vocês ontem no e-mail. E daí eu vou ler todas as outras mensagens depois. A Diene falou uma coisa muito importante aqui, gente. E foi o motivo pelo qual eu escrevi para vocês no meu e-mail ontem. Sobre o meu papel como especialista em resultados pessoais, como coach, e eu tenho uma missão muito importante com vocês e muito responsável. Muito responsável. quando a Diene escreve aqui sobre a motivação, o que eu fui percebendo no decorrer aqui da Meta Clara e fui percebendo que eu precisava promover uma mudança bastante pontual. É uma mudança realmente que tinha que ser assim, não, isso tem que mudar aqui na Meta Clara. E o que acontece, meninas? Vocês estão percebendo, quantas mudanças aconteceram, as meninas que me acompanham algum tempo atrás viram que eu passei alguns dias trabalhando nos Estados Unidos em cima de todas as estratégias aqui da Meta Clara, porque para mim eu tenho um propósito muito claro, eu tenho uma meta muito clara, que é impactar vidas, que é transformar vidas. Quando a Diene me escreve uma mensagem como essa, é exatamente esse tipo de situação que eu quero ajudar a resolver. A da Diene, a situação da Rosângela, a situação da Marcela Marim, a situação da Dai, que sempre está aqui e hoje está desempregada, a situação da Dani, que entrou lá no programa da Meta Clara e hoje mudou completamente a sua vida. Então, são situações como essa que eu, Júlia, quero resolver. Porque, o que eu quero com isso? Transformar mulheres em super mulheres. Mulheres que vivem assim, puxa, mas podia ser melhor e às vezes não sabem por onde começar. E sentem como a Diene me escreveu aqui. Puxa, mas Júlia, como que é difícil escrever uma meta, Júlia? Como que um dia eu me sinto motivada e dois dias não? E o que que eu percebi? Que com as minhas entradas ao vivo, aqui com vocês, eu motivo vocês. Eu motivo. eu mostro pra vocês que a vida do sonho de vocês, ela é possível de ser realizada. A vida que vocês sonham, ela tá aqui, tá pronta. É só você entrar nela que você vai conseguir usufruir. Então, eu consigo mostrar pra vocês um universo de possibilidades. Eu inspiro vocês, eu motivo vocês diariamente, seja com as nossas lives, seja com os posts, seja com as fotos, mas com as lives numa intensidade muito maior. E aí, isso me chamou atenção, porque a minha missão e o meu propósito de vida tá muito longe de ser uma motivadora. Eu, Júlia, eu não quero ser uma motivadora de vocês. Eu, Júlia, quero ser agente de transformação. Eu quero que vocês realmente sejam gratas por mim, não pela motivação que eu causo em vocês. Eu quero que vocês sejam gratas por mim e que vocês consigam listar tudo o que vocês se transformaram junto com o processo que vocês passaram junto comigo. E é por isso que ontem, inclusive, eu tive uma reunião com a minha equipe porque eu fiquei bastante assustada quando uma seguidora cruzou comigo pessoalmente, a gente se encontrou e ela falou assim, ah, Júlia, você entra no programa mas logo você volta, né, porque você sempre tá motivando a gente e eu não sou motivadora. Falei, gente, o meu propósito ele tá chegando pras pessoas de uma maneira distorcida. Eu, Júlia, sou especialista em resultados e eu quero contribuir um exemplo com a vida da Diene que ela chegue pra mim e fale, cara, eu passei por um processo com a Júlia e eu transformei a minha vida. Eu era assim, assim, assim e hoje eu sou assim. Igual a Noeli falou pra vocês na live, igual a Sandra falou pra vocês na live, igual a Elisângela que foi minha aluna do programa tirou 28 quilos do seu corpo e hoje é outra mulher, igual a Mônica que emagreceu 14 quilos e hoje é outra mulher. E quando eu falo de processo de resultados, eu não falo de emagrecimento. Eu falo de vida e o emagrecimento é consequência porque as pessoas entendem que precisam ter energia e disposição pra vida. Elas jamais, elas jamais irão ter uma vida significativa se elas não tiverem energia. Então, a Beatriz escreveu ali, verdade, Júlia, quando você entra na live, eu fico bem o dia todo, me sinto mais animada, mas pra mim isso não basta, meninas, porque o meu propósito de vida é transformar. O meu propósito de vida é um dia encontrar com você ao vivo e nós poder conversar. Cara, Júlia, minha vida era assim e hoje ela é assim. E essa é a minha missão. Então, gente, essa vez eu tô fazendo o programa 3.0, ele é um programa fechado e ele é um programa de transformação. e eu não vou mais entrar em lives aqui. Ontem eu decidi junto com a minha equipe e não é igual a gente fez das outras vezes onde eu vinha, voltava. Talvez a gente fique com um bate-papo, mas a gente vai mudar porque a minha missão e o meu propósito de vida eles estão distorcendo aqui. Eu não quero ser motivadora de vocês. Eu quero ser transformadora de vidas. a minha especialização é em promover resultados na vida de vocês e não colocar doses de motivação. É como ficar dando um pirulito pra alegrar uma criança. E isso acaba muitas vezes tampando o sol com a peneira. Pessoas que querem transformar, que querem realmente ter resultados, elas precisam mergulhar em um processo de autoconhecimento. as pessoas precisam mergulhar na vida, olhar pra sua dor, olhar pro seu comportamento inadequado, entender por que que tem esse tipo de comportamento. Mas por que Julie, que as minhas finanças não vão bem? Por que que eu não acho emprego Julie? Sabe? E isso é muito importante. Quando a gente entende disso, a gente entende da vida. então, quando vocês vêm aqui e pegam um pouquinho de motivação, é legal, entendo que é legal, mas não é o que vai transformar a tua vida, não é o que vai dar um emprego pra Dai, não é o que vai fazer vocês mudarem de verdade. E desculpem meninas, de coração, mas o meu papel como mulher, como Juliana, não é ser motivadora de vocês. Eu não quero ficar dando um pirulito, eu não quero ficar colocando dosezinhas assim de alegria na vida de vocês, não é esse o meu propósito. Meu propósito de vida é fazer a sua vida se transformar, é fazer a sua vida de fato mudar. Esse é o meu propósito. então eu escrevi um e-mail pra vocês ontem à tarde e nesse e-mail eu fui muito sincera com vocês com relação a isso, sabe? E as pessoas que não vão entrar na turma fechada, coloquem isso como um objetivo de vida se você quer transformar a sua vida. Coloca como um objetivo mesmo. Então minha próxima meta é juntar dinheiro e participar do programa da Júli. E outra, gente, vocês nunca passarão por um processo como esse por 57 pila por mês. Nunca. Nunca. Com pessoa que saiu de fora do Brasil pra estudar, vocês nunca passarão por um processo de coaching por 57 pila por mês, que é o valor das parcelas. A Doralice escreveu assim, Júli, você me ajuda a se transformar, meu Deus, tô muito desanimada. Doralice, vou ser muito, eu tô sendo muito honesta comigo e com vocês, sabe meninas? Deixa eu ver só aqui, porque eu não consigo ler a mensagem inteira de vocês. Mas eu não quero animar vocês, eu quero transformar vocês. E pra passar por um processo de autoconhecimento, é isso, sabe? Eu passei por isso, eu passei por um processo onde eu tinha que olhar pra minha dor, eu tinha que ver que eu era vítima da vida que eu tava levando, eu era vítima, e eu tive que olhar pro meu momento, pra Júli, vítima, e falar assim, levanta daí, vai mudar tua vida, garota, porque a gente faz isso. A gente faz isso. E enquanto a gente não entender por que a gente age dessa maneira, a gente não muda. E aí a Júli vem aqui, coloca dosezinhas de alegria, dosezinhas de motivação, e eu fico tapando o sol com a peneira. E eu percebi isso quando eu encontrei com uma seguidora ao vivo, e ela falou isso pra mim, ela falou, ah, mas você sai pra turma fechada, mas você volta. Não, não é isso. Falei, cara, gente, eu vou ter que atender o meu filho, vocês acreditam que ele não para de me ligar? Filho, a mamãe tá... Oi? Oi? Oi, filho? Gente, o meu filho ligando da escola, o que que tá acontecendo? Deixa eu falar só pro meu marido. Ali, liga pro Cauê. Desculpem, meninas, coisas de mãe. Então, o que que eu tava aqui falando? Ó, a Joyce falou, você tem esse poder de viciar. E não é isso, gente. Então, foi assim, ontem eu fiquei à tarde junto com a minha equipe. As meninas, vocês tão rindo, né, gente? Você viu o filho ligando no meio da live. É a vida como ela é, né? Quem sabe faz ao vivo. Mas é isso, gente. Eu tava falando do meu processo, né? É muito interessante porque eu passei por um processo também. Quando eu quis mudar a minha vida, eu tive que fazer isso, sabe? Eu tive que entrar num processo de autoconhecimento e mudança. Porque a gente não consegue promover uma mudança se a gente não olha pra nossa dor. E vou falar pra vocês que dói em mim. Porque eu amo estar aqui ao vivo com vocês. Mas eu vou estar ao vivo com as pessoas que querem promover transformação. E foi isso que eu trabalhei ontem com a minha equipe. Eu falei, cara, eu vou ter muito mais satisfação em transformar muitas vidas de verdade do que ficar colocando doses de motivação. Porque a minha proposta de vida não é ser motivadora. Longe de mim. E é engraçado, né? Porque eu tenho algumas metas com a meta clara. E a gente tem vários projetos pela frente. Vários, vários. E todos eles têm o foco de transformar. Todos. Desde os eventos ao vivo que a gente tem projeto lá na frente de fazer. Desde os programas maiores. Que esse é o 1, né? O programa, esse programa é o 1, vamos dizer assim. É o primeiro nível num processo de autoconhecimento. E a gente já está trabalhando nos próximos, né? Em mentorias, em outros programas mais pra frente. E esse seria o primeiro processo pelo qual as pessoas passam. E aí foi isso que eu e a equipe trabalhamos ontem. Que a gente precisa de fato impactar as pessoas que decidiram, tomaram uma decisão de fazer essa transformação de verdade. E não apenas... Eu não quero só... Ai, emagreci 10 quilos, 8 quilos, obrigada, Julie. Porque eu quero mudanças significativas, sabe? Mudanças verdadeiras. Então, o que vai acontecer daqui pra frente na Meta Clara? A gente vai continuar com conteúdos lá dentro do canal do YouTube, mas a gente não vai mais começar a continuar com aulas, a gente não vai continuar com essas pequenas doses, tá? A gente vai focar em pessoas que querem entrar nos processos mesmo, nos processos de transformação, de querer mudar não só o corpo, mas a vida. Um exemplo, Dai, ah, eu vou sentir sua falta. Mas e aí, Dai? Coloca como uma meta. Coloca como uma meta entrar num processo como esse e sair do estado atual que você tá vivendo. Então, foi exatamente todas essas coisas que a gente foi captando no decorrer da Semana Meta Clara e cruzar com essa seguidora foi ali em Piraberaba, que é um bairro aqui em Joinville. E aí, foi muito interessante quando ela falou pra mim isso. Ah, mas aí você volta, né? Então, cara, a pessoa, ela nunca vai pra uma ação de verdade. Então, eu tô fazendo isso com vocês e não é a minha proposta fazer isso. A minha proposta, gente, de fato, e ela é muito clara pra mim, porque me realiza transformar vidas. Vocês não têm noção. Me realiza transformar vidas. Então, olha ali a Dai colocou, né? Não entra quem não pode pagar. De fato, Dai, e eu entendo você. Eu entendo porque eu já passei por isso também. E eu também coloquei micrometas e eu nunca esqueço, gente. Meu primeiro processo de coaching, eu não tinha dinheiro pra pagar. E eu parcelei em 12 vezes pra fazer. Você vai ter mais tempo. Abre outras inscrições no próximo mês. De fato, Rose, eu preciso de mais tempo pra me dedicar pras turmas. A Rose colocou ali, ó. Mas quando... É verdade, Uli, mas quando algo não dá certo, por exemplo, não consegui me inscrever no programa. Fiquei muito frustrada. Houve um imprevisto financeiro. Meu amigo me deu esse curso hoje. Te entendo. Essas perguntas tenho feito. Por que não consegui? Por que um simples imprevisto por não atingir o objetivo que era tanto entrar na turma? Trabalho muito. Então, isso é muito importante. Rosiane, olhar pra isso, sabe? E entender quais são as prioridades. Quantas vezes, gente, a gente boicota os nossos sonhos? Quantas vezes você tem uma meta financeira de comprar uma casa, de trocar de carro? E quando você vê, você tá comprando blusinha. Quando você vê, você tá comprando qualquer porcaria que você poderia adiar e você abre mão do teu objetivo maior por pequenos prazeres instantâneos. Quem quer emagrecer faz isso. Tem um super objetivo. Eu quero emagrecer lá 20 quilos que seja 5 quilos e quando vê, tá comendo docinho. Sabe? Então, gente, é exatamente isso. É entender que a gente precisa saber por que se comporta como se comporta. Por que que eu passo por tanta dificuldade financeira e não consigo transformar a minha vida? Por que que eu quero fazer uma viagem bacana de férias com a minha família e não consigo porque não conseguimos juntar dinheiro pra isso? Por que que eu gostaria tanto de ser uma mulher mais realizada e fico lá largada no sofá deitada na cama e com preguiça? Sabe? Entender por que vocês agem como vocês agem é que vai promover uma transformação. Exceto isso é motivação e a motivação como a putz esqueci o nome aqui que eu tava lendo escreveu a motivação ela não é pra sempre gente motivação é igual tomar banho tem que ser todo dia e eu não quero ser motivadora eu quero ser transformadora essa é a minha missão como Julie quando acaba essa turma ela vai voltar a fazer as lives me poupe você fala você é bem de vida passa para as mulheres ricas mas também passa para as mulheres humildes Dai e isso me realiza muito 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 mesmo e eu tô falando de um assunto muito sério Dai as outras vezes foi assim e realmente eu me dedicava por causa do tempo mas eu não quero mais ser motivadora e isso tá muito claro pra mim sabe? isso tá muito claro pra mim Dai então essa mudança quem escreveu foi a Daiane Souza é Dai eu acho a coisa mais linda da vida o que eu promovo você não tem noção eu recebo milhares de mensagens do Brasil e mundo que me acompanham mas o que tá muito claro é que eu não quero ser motivadora eu quero ser transformadora e pra uma pessoa promover uma transformação ela precisa mergulhar no seu universo de vida ela precisa se autoconhecer de verdade senão a Júlia vai ser só alegria e desculpem gente eu não estudei tanto nessa vida pra só ser alegria ai que legal então ela entra lá ela é super animada cara desculpa gente eu estudei muito gente o curso que eu fiz em 2015 custou 50 mil reais eu peguei parte do dinheiro que eu vendi a minha casa pra pagar o outro restante eu peguei dinheiro emprestado da minha mãe pra pagar o curso e fui pagando parcelado pra ela e eu fui pros Estados Unidos estudar foram investimentos de 50 mil reais cara eu não tô aqui pra alegrar a vida de ninguém eu tô aqui pra transformar a vida sabe a Neus escreveu ali a Júlia é muito responsável e conheci ela pessoalmente a Neus é minha aluna do programa 1 mora lá em Maringá no Paraná a gente se encontrou em Balneário quando ela tava de férias então gente realmente eu sou muito responsável e o que me fez acordar pra isso foi cruzar com uma seguidora e ela fala isso e gente tá longe do meu objetivo de vida alegrar ai ela é animadona eu sou é a minha energia sabe é a minha energia de vida eu sou assim mesmo mas tá longe do meu objetivo e do meu propósito ser animadora não eu sou transformadora e eu estudei pra fazer a sua vida ser impactada a gente tem lives no cronograma dessa semana inclusive amanhã a gente tem hoje a noite a gente tem uma live quanto custa a gente ficar adiando decisões amanhã eu tenho uma live que já está agendada com a nutricionista que é a nutri do programa que vai falar com vocês e na sexta-feira eu tenho uma live de despedida encerrando as inscrições do programa 3.0 e é isso e a partir da semana que vem a gente está com uma nova estratégia totalmente é diferente vou continuar postando as minhas coisas vou postar as minhas coisas no instagram vocês me acompanham tudo continua mas foi muito importante pra mim ouvir muitas das coisas que eu estou ouvindo no decorrer da semana meta clara cruzar com uma seguidora pra mim nada é acaso tudo é sincronicidade então foi muito importante por isso ontem eu chamei o pessoal da equipe pra gente se reunir a minha equipe tem gente que trabalha em São Paulo tem gente que trabalha nos Estados Unidos tem eu que estou aqui em Joinville e isso é um assunto muito sério gente muito sério e por isso hoje eu fiz o meu exercício mais cedo como é da minha rotina normal e entrei pra bater esse papo com vocês aqui e quando eu falei de sonhos é da gente se permitir sonhar e se permitir realizar e eu vou ser bem honesta com você Daiane Souza você não precisa me acompanhar você pode você pode seguir o seu rumo e eu como Julie sempre sempre vou ser muito 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 honesta com quem me segue com quem me acompanha e sempre fui e sempre vou ser senão eu nunca estaria aqui exposta ao vivo atendendo o filho que está na escola me ligando certo é como a Rosiane falou assim de certa forma você está triste sim porque a mensagem chega distorcida ela chega distorcida sabe é bem isso sabe a gente entender qual é o nosso objetivo nosso propósito de vida e entender que a gente precisa fazer ajustes sabe a gente precisa fazer ajustes para que a gente consiga viver o nosso propósito e o meu propósito é transformar a vida de vocês mesmo que nem eu falei eu não estudei tanto para ficar motivando sabe não 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 é pequenas doses de motivação diárias é transformação e eu honro as meninas que já tem várias meninas que já se inscreveram a gente não tem uma turma grande é uma turma pequena que a gente está no 3.0 inclusive eu estava estudando ontem que eu quero fazer uma plataforma diferente as nossas lives as nossas sessões de coaching elas inclusive seriam sessões gravadas e todas elas serão ao vivo não serão sessões gravadas dentro do programa 3 serão todas sessões ao vivo como a gente fez no programa 1 e no programa 2 porém a gente vai fazer numa plataforma diferente onde a gente vai ter mais a gente vai testar na verdade essa troca onde as pessoas possam falar comigo também Josi vou te seguir sempre vou te seguir realmente você transformou a minha vida obrigada Josi nosso encontro pessoalmente foi demais né Julio você é maravilhosa e perseverante me ensinou muito parabéns mulher guerreira obrigada Elaine e é isso né gente a ideia nunca é sair nunca mais não tudo vai continuar a gente está mudando várias estratégias mas da mesma maneira que vocês tem vários objetivos de vida propósito eu tenho o meu também e ele está muito claro sabe que nem a Josi que está ali a Neuza que está ali que são meninas que já passaram por todo esse processo gente é exatamente isso sabe é exatamente isso e a gente precisa tomar decisões não é mesmo a gente precisa tomar decisões Julio por que você focou no emagrecimento porque eu sou profissional de educação física amados Guedes por que eu foquei vamos lá porque eu sou profissional de educação física e eu passei muito tempo frustrada com o meu corpo muito e entendi nesses estudos que eu fui para fora do Brasil eu tive três vezes estudando lá nos Estados Unidos tanto coaching como programação neurolinguística e lá eu entendi uma coisa muito importante que você precisa ter níveis de energia muito altos você precisa ter uma fisiologia muito alta estados emocionais que vem através do seu corpo então você precisa estar com o seu corpo com níveis de energia alto para você conseguir atingir seus objetivos tá então é isso que a gente precisa precisa focar no fisiológico no físico para que a gente consiga sempre estar fazendo as atividades diárias um exemplo hoje hoje eu fui correr logo cedo faço um hit dentro do programa meta clara que eu ensino então eu faço isso por que? para manter os níveis de energia porque hoje é um dia que eu trabalho muito eu vou gravar muito conteúdo aqui hoje então eu preciso estar com os níveis altos só que isso emagrece então o foco foi no emagrecimento mas só entende quem participa do programa como que isso funciona porque o foco é no emagrecimento mas não é emagrecimento emagrecimento é o que a gente fala aqui mas as pessoas que passaram por um processo junto comigo elas sabem que a gente foca no emagrecimento com o intuito de mudar a nossa fisiologia só que a consequência é perder peso um exemplo fui eu eu perdi 15 quilos em 3 meses fazendo isso transformando a minha fisiologia só que depois que a gente entra nesse processo de consciência disso a gente faz todos os dias com o intuito de mudar o nosso estado emocional impactar a nossa fisiologia e aí sim a gente consegue o que? ter resultados melhores na nossa vida então é é um trabalho que a gente faz bem complexo mas que acaba indo pro emagrecimento todo mundo como consequência acaba emagrecendo mas a gente trabalha todas as áreas da vida e o corpo como um estado sempre fazer exercício pra mudar o estado fisiológico é por isso quando somos adolescentes temos mais disposição pra fazer o que queremos somos muito mais ativos né Rosângela quero ver aqui é se tem mais mensagens se está certa eu agradeço meninas de coração meninas meninos que estão aqui é por entenderem de fato isso sabe porque eu estou falando isso realmente pra eu conseguir cumprir o meu propósito é e como eu falei essa semana a gente tem várias lives agendadas segue as lives hoje eu vou falar sobre a gente ficar adiando decisões vou continuar com as inscrições abertas do programa vamos ver ainda porque a gente não quer deixar esse programa muito cheio porque ele é uma proposta bem diferente do 1 e do 2 tanto que tem muitas meninas do 1 e do 2 que estão inscritas nesse programa também que querem passar por esse processo de novo então é isso quero ver obrigada pelo carinho Júlia você é maravilhosa perseverante me ensinou muito obrigada Elayne obrigada mesmo de coração é isso e eu entendo sabe gente eu entendo que tem gente que fica chateado eu também fico ontem a gente ficou um tempão falando sobre isso vocês não tem noção gente falando sobre essas estratégias realmente pra que eu não me perca entende na minha vida profissional não posso mesmo me perder de maneira alguma porque como eu falei pra vocês a minha meta tá clara muito clara Júlia isso só faz nós te admirar mais ainda por tudo que você está dizendo a pura verdade fique em paz te amamos obrigada pelo carinho Dani e é isso gente escrevi o e-mail pra vocês leiam o e-mail que eu escrevi pra vocês e foi muito do que eu falei aqui hoje né quando a gente se permite sonhar quando a gente se permite viver objetivos muito além da vida que a gente vive hoje cara e começa a traçar uma estratégia pra isso acontecer é incrível isso transforma a vida mesmo Cássia você vai nos passar tudo como será esse programa como em qual horário Cássia como que funciona obrigada pela pergunta dentro do programa o que que acontece as sessões de coaching elas vão ser ao vivo comigo então isso vai mudar no nosso calendário ali o que que acontece normalmente essas sessões são à noite e eu passo o calendário pra vocês tudo antes de começar o programa ou seja nosso programa começa dia 24 de setembro agora segunda-feira então nossa primeira sessão de coaching ela acontece na quarta-feira é a primeira sessão na segunda eu entro se eu não me engano no calendário tá às 19 horas às 19 horas eu entro pra dar boas-vindas explicar as dinâmicas do programa tudo no domingo que antecede o programa todas vocês vão pra um grupo fechado e secreto do facebook onde todas as pessoas ficam juntas que participam do programa na segunda na segunda-feira eu entro ao vivo dou boas-vindas explico as dinâmicas do programa quarta-feira começam as sessões de coaching e aí elas são às 19 horas e aí é uma vez por semana vocês vão ter esse encontro junto comigo até a gente finalizar as 12 semanas nesse processo ao vivo então as aulas são com horário marcado julie não consigo nessa quarta-feira estar às 19 horas com você o que acontece a gente grava essa sessão e coloca dentro da plataforma então você pode acessar pela plataforma onde estão os exercícios gravados ou você pode assistir mesmo no grupo do facebook então não tem problema você vai traçar suas metas tudo depois só que o bacana do estar ao vivo comigo é que a troca é muito rica a gente acaba trocando ideias então isso acontece toda semana durante 12 semanas vocês tem sessões de coaching então é diferente aqui eu lanço motivação para vocês lá não é estratégia e ferramentas beleza nós vamos começar com a primeira sessão dentro da primeira sessão a gente vai traçar as nossas pequenas metas e grandes metas e aí a gente vai trabalhando passo a passo sessão a sessão semana a semana então é isso e as aulas de exercícios essas vocês podem fazer todos os dias porque todo dia ela é gravada e você pode fazer em qualquer horário então você vai fazer à noite vai fazer de manhã vai fazer à tarde de acordo com o teu horário por quê? porque eu tenho alunas do Brasil e fora do Brasil tem a questão de fuso horário tem essa questão de umas trabalham de manhã outras trabalham à tarde então isso é super importante ter essa flexibilidade no exercício então a plataforma como que é? você pode acessar do celular pode acessar do computador pode acessar do tablet e aí é onde fica melhor pra você então as aulas são gravadas as aulas exercícios e como que funcionam os exercícios gente é toda uma periodização tem exercício de HIIT tem exercício de pilates tem exercício de localizada tem exercício de aeróbica dentro do programa e é uma aula por dia até fechar os 90 dias então é tudo programadinho certo? e aí as sessões de coaching a gente tem data marcada pra isso o workshop ele é gravado ele é liberado um pouco antes da gente entrar no desafio dos 10 dias e o workshop é pra gente aprender a cozinhar algumas comidas algumas receitas saudáveis é bem bacana também isso é um preparo pro desafio dos 10 dias e o desafio dos 10 dias é orientado pela nutricionista que inclusive vai estar em live comigo na quinta-feira pra falar um pouco mais pra vocês sobre essa questão da alimentação mesmo certo meninas? então é isto minha gente e a live de hoje foi de fato com esse intuito gente será que eu vivo a vida dos meus sonhos? será que meus sonhos não estão limitados ao ambiente que eu vivo? será que eu posso sonhar muito mais além e conquistar? pode mas você precisa se permitir certo meninas? não consegui ler todas as perguntas tinha tantas mensagens aqui e quem não leu meu e-mail peço que leia pra que vocês entendam isso que eu falei pra vocês hoje muita gente falando que tem dificuldade financeira coloquem como meta gente mudar esse estado financeiro sabe? vocês viram meu vídeo 1 da semana meta clara onde eu falei pra vocês que eu pagava o meu mercado gente com cheque pra 30 dias eu ia visitar minha mãe e meu pai eles abasteciam o meu carro porque eu não conseguia abastecer o carro gente vocês não tem noção vocês não tem noção como foi parte da minha vida com meu marido e com meu filho com muita dificuldade financeira se você tá passando por dificuldade financeira tá aí tua primeira meta gente tá aí a tua primeira meta parar de gastar com coisas que vão te dar muitas vezes prazer momentâneo e começar a mudar tá? quais são as possibilidades que eu tenho de ganhar mais dinheiro o que é que eu posso fazer pra ganhar mais dinheiro sabe? então é é muito importante isso é muito importante que você coloque então se hoje você tem dificuldade financeira coloca como sua primeira meta sabe? ó Silvia me programei desde o primeiro programa agora consegui legal demais Silvia é isso então hoje em dia nosso país tá passando por sérios problemas por uma crise terrível mesmo nosso país tá passando por uma crise gente onde tem muita gente desempregada mas não adianta não adianta a gente pegar e falar assim ah tá tudo em crise tá difícil e se lamentar legal tá em crise e aí como é que a gente vai fazer o que é que eu vou fazer de diferente sabe? é importante isso é muito importante eu olhar pra situação encarar de frente aí como é que eu vou fazer pra mudar quais são as possibilidades que eu tenho de mudança muitas pessoas que tem problemas financeiros é hoje me acompanham aqui nossa eu tenho total consciência disso gente mas a gente precisa de fato olhar pra isso sabe? tô ganhando pouco? tô gastando muito? o que eu preciso fazer? quais são as minhas possibilidades? e nunca ficar esperando sabe? a gente não pode ficar esperando porque esperar não vai mudar mas eu ficar reclamando da política a gente tá aí em ano eleitoral precisa fazer boas escolhas às vezes a gente nem sabe em quem votar que tá difícil de escolher mas e aí? e a gente vai ficar à mercê da política da politicagem que rola no nosso Brasil? não dá cara não dá a gente precisa ir atrás ficar esperando é vitimização vitimização? vitimização é ser vítima mais fácil já que a palavra engasgou e a gente não pode ser vítima tá? não pode não pode Júlia, eu sou sedentária não consigo acompanhar seu pique como me enquadro no programa obrigada por essa pergunta se você não consegue acompanhar o pique dentro dos exercícios você vem em primeiro lugar pro processo de coaching e aí você vai começar a mudar o seu corpo através do processo de coaching e não do exercício propriamente dito e eu oriento você enquanto é isso dentro do processo de coaching pode ficar tranquila excelente pergunta muito obrigada então vem pro processo de coaching porque um processo de coaching hoje é caríssimo caríssimo mas vocês conseguem fazer ele aí e olha gente vou falar pra vocês se eu fosse fazer um processo como esse que eu passo no programa individual eu cobraria no mínimo mil reais por sessão e não mais do que isso e se o objetivo é maior eu cobro muito mais então esse valor é muito baixo tá? e entendo que tem pessoas que mesmo sendo baixo ainda não tem condições de pagar mas coloca como uma meta tá? então isso é muito importante a gente sair de um papel de vítima e ir pra ação e sei que dói ouvir isso porque a gente nunca quer se responsabilizar pelo estado atual que a gente tá vivendo entendo entendo que as vezes eu desperto até uma raiva falando isso mas é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro do que a gente vive do que a gente pegar e assumir o negócio e falar assim cara, agora eu vou assumir a responsabilidade da vida que eu tô vivendo e ir em frente mas claro colocar a culpa no outro é sempre mais fácil sempre e as meninas do meu programa sabem porque eu falo muito disso dentro da turma fechada muito mesmo e quando a gente entende que o outro não tem nada a ver com a vida que a gente tá vivendo a gente muda ah, mas o meu marido não sei o que não sei o que não sei o que é uma escolha estar com o marido né então não adianta a gente não consegue colocar a culpa numa outra pessoa quero ver aqui exatamente isso Julie você não jogou seu diploma no lixo obrigada Diene Julie tem muita dificuldade financeira tenho duas crianças pequenas em casa só meu esposo que trabalha se eu pudesse eu faria com vocês na turma fechada legal Deni então é isso aí que eu falei pra vocês né sobre essa questão financeira gente tem mais nossa tem tanta coisa aqui vamos ver se eu vou passar os horários passei pra Cássia que mais a Rita colocou ali gente não vou julgar a Daiane acredito que ela está com vontade de fazer as aulas e não tem condições financeiras isso acredito que ela não sabe soube se expressar e acabou metendo mãos entre as pernas no fundo ela está triste por não poder participar ser desprovida dos recursos financeiros se não ela estaria fazendo aqui verdade Rita com certeza com certeza e eu não julgo mesmo de maneira alguma e como eu falei isso pra ela e é importante sabe a gente olhar pra essa dor porque dói dói quando a gente as coisas não acontecem como a gente gostaria mas a vida é assim nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria que elas acontecessem mas eu preciso de fato ouvir o meu coração e continuar seguindo no meu propósito de vida e como eu falei pra vocês gente essa semana a gente tem várias lives tá várias vão ser bem legais inclusive e que mais participem a gente como eu falei vou continuar postando as coisas no instagram as coisas aqui na metaclara inclusive vão continuar acontecendo a gente ainda vai definir por exemplo se o bate papo com sucão vai continuar então várias coisas a gente vai fazer no decorrer desse processo e a gente tá em constante mudança quem me acompanha aqui desde ano passado meu deus já viu várias mudanças acontecendo e isso eu faço constantemente a gente tá mudando de ideias mudando de estratégia sempre então a gente ainda tá nesse processo de decisão como ainda tá nas inscrições do programa aberto a gente tá focando nisso na outra semana a gente senta vê certinho como vai ficar esse esquema se mantém o bate papo com sucão pelo menos mas aí a gente vai vendo o canal do youtube a gente tá trabalhando muito com ele então quem já tá lá no canal do youtube vê que tem muita coisa bacana acontecendo por lá a joice colocou tem muito conteúdo disponível na internet tem muito conteúdo sim eu tenho no meu canal do youtube muita coisa bacana também então a gente tá trabalhando pra melhorar cada vez mais e transformar vidas que é essa missão e é esse o propósito certo minha gente e as inscrições do programa 3 seguem abertas e hoje à noite a gente tem uma live muito legal também meninas abram o e-mail que eu li pra você que eu mandei pra vocês e a gente se encontra hoje às 20 horas na live e amanhã tem nutre aqui no programa também tá bom um beijo grande fiquem com deus aproveitem o dia por favor envia por e-mail todo esse cronograma Cássia eu envio tu consegue me mandar Cássia o teu e-mail ali pelo messenger por mensagem pra mim ali nas mensagens porque eu quero muito eu não sei se eu consigo achar dentro da plataforma porque a gente tem 6 mil pessoas inscritas na semana meta clara acho que eu não consigo encontrar você consegue mandar aqui pra mim no particular aí eu mando sim tá bom um beijo gente linda e ótima quarta pra vocês tchau tchau